E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Abadir, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA C, jovens! Pois é, opa, já não dá desculpa, eu tô arrumando o monitor aqui. No meu último vídeo de GTA, se você não viu, entra aí no canal e assista. Eu joguei no monitor errado, né? E aí eu falei que isso dá diferença pra caralho, porque dá atraso, eu sinto atraso, né? Quando eu tipo, eu coloco pra direita, eu consigo sentir uma demora de... É, um pouco de mimimi, mas enfim, é real, por incrível que pareça. Cássaros, nós vamos fazer uma corridinha, vou parar de falar, quanto mais eu falo, pior fica a situação pra mim, né, jovens? Enfim, sejam muito bem-vindos, espero que gostem, mais uma corridinha de GTA muito irada, mais um do membro Aldross... Ai, caralho, só eu não peguei essa porra, no mínimo, né? Como sempre. Ah, não, apesar que eu fui bem agora, eu peguei em sétimo, tá valendo. Estamos indo razoavelmente bem, vai, capricha, patofs, entramos aqui na... Olha já o nível do bagulho ali, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, vai ser muito tenso fazer isso! Eu não estou pronto, eu não estou pronto, mas vamos. Vamos que vamos, clã, que o bagulho aqui vai ser louco mesmo, doido. Olha aí, chegou, a hora que for pra subir, eu tenho que mandar rapidamente com o botão de gravação, velho. Vamos ver se eu consigo. É agora que eu subo? É agora? Não é agora, essa aqui foi só pra passar de baixo, só pra sentir a pressão. Only to fill the pressure, vixi, pra caramba, eu tô muito gringo, tio, me segura, me segura, jovens. Mas, é agora. Começou o corró, começou boa. Olha o foque. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí aqui, ó. Ó, 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 ó que merda! Olha que merda, jovens! Mas foi divertido! Sim, foi bem divertido. Bom, vamos fazer mais uma, vou tentar gravar mais essa aqui. Sai da tal, sai da tal. Ai, beleza, agora foi, agora eu posicionei. Ô, meu Deus! Tá, é bem difícil. Se eu tivesse ido de... Int, talvez fosse um pouco melhor, mas eu acho que ainda assim dá pra fazer de ter 20. Ativa a gravação, tira a tela, vamos que vamos, bate aqui, jogou. Oh, vai! Uh, não foi de novo, jovens! Não foi de novo, tudo bem, agora chega. Agora vamos reiniciar e agora eu vou parar de tentar gravar e vou tentar me concentra... Eu preciso de concentração. O primeiro, ó, o Ride Game já pegou a manha. Oficialmente você tem que bater aqui pra ele pegar bem a pontinha da roda. Aí você vai indo na moralzinha, aí você bate aqui embaixo. Ó, opa! Ah! Não tá encaixando, velho. Talvez eu precise ir um pouco mais rápido. Eu tô indo bem devagarzinho no processo inteiro. Talvez ir um pouco mais rápido ajude aqui a funcionar, entendeu? Ó, bati aqui, fãs. F**k. Tá, eu preciso ir mais rápido pra entrar no segundo ao Ride. Mas no segundo ao Ride eu tenho que diminuir a velocidade de novo. Então, olha, aqui eu vou, me jogo, bato. Aí eu acelero bastante aqui. Ai, ai, ai. Não era pra fazer isso. Ah, merda! Calma, a gente foi bem pra caralho. A gente chegou longe pra caralho dessa vez. Então eu já estou um pouco mais alegre. Ah, então vamos lá. Você joga aqui e tal. Pega bastante velocidade aqui. Bate aqui. Aqui tem que frear. Tá, bastante velocidade é bem relativo. O que é bastante velocidade? É velocidade suficiente pro All Ride. Bastante velocidade pra rodar, mas não tanta velocidade também. Ó, mas eu bati no que ali? Será que eu meio que bati em alguma merda? Eu não sei no que eu bati. Enfim, vamos lá. Calma. Ah, mas que caralho, né? Mas que grandissíssima caralho esse mapa. Que porra. Eu tenho que acertar. O problema é que eu não tô acertando. Aquele negocinho ali do passar pelo All Ride e flipar o carro é muito difícil, né, mano? Eu acho que ele é muito difícil. Então, assim, honestamente, eu acredito que o All Ride é o meu maior desafio no GTA. E quando eu pego esse flip no meio do All Ride, isso dificulta demais pra mim. Eu não consigo, sabe? Eu não sei se talvez o meu cérebro não consegue aceitar o All Ride, sabe? Então eu acho que eu meio que entro em desespero, sabe? Acho que isso deve ser uma doença. Desespero de All Ride. Ah, caralho. Aquela viradinha ali, tu tá de sacanagem comigo de ter uma porra. É a segunda vez que eu chego longe pra cacete, mas chega ali pra mim e fica, mano, impossível. Ainda bem que tem bastante gente. O NPC aqui, a chance do NPC é baixa. Eu tenho uma volta só. Se eu der uma sorte... Eu cheguei duas vezes aonde eu tinha que chegar. O que eu tenho que me encontrar é que depois do espiral, eu tenho que ir no espiral... Eu posso até fazer ele mais devagar, né? Então, tipo assim, ó. Aqui é o meu rápido bus. Ah, mas que caralho! Puta que pariu, mano! Volta o microfone. Dia da puta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem um cara reclamando ali, ah, corrida mal feita. Mano, é bem relativo, porque 10 pessoas já terminaram. Então, eu acho que quando muita gente termina uma pista, ela não é mal feita. Ao contrário, é difícil. Não quer dizer que ela é mal feita, tá ligado? Ao contrário, achei bem da hora a pista, inclusive. Eu gostei bastante. E eu provavelmente vou tomar um ANC. Então, não seja um mal perdedor, sabe? Tipo, não seja um mal perdedor, cara. A pista não... Uma vez eu reclamei de uma... Cheguei a comentar numa pista. Eu falei, mano, eu gosto de pista automática, sabe? Porque eu jogo meu carro, ele vai sozinho, ele faz as coisas. Mas os caras comentaram, Ué, Patif, mas as pistas são fáceis quando o carro trabalha sozinho. Da hora. É a pista difícil. Eu falei, é real, né? Cadê o desafio? Se eu realmente só quiser uma pista onde eu acelero numa rampa, ele faz tudo, tá ligado? Tipo... O cara que mandou essa pista aqui, honestamente, não tem mãe, né? O altroz lá, que fez a pista. É um... É um corno. Matheus tá me esperando. Muito obrigado, Matheus. Seu lindo. Respira. Calma. Vamos lá, Patif. Então vamos por etapas. Aqui é se jogar na parede, entrar numa ride. Tem que ficar um pouco bem mais rápido aqui. Pra se jogar... Ah, 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 ah. É brincadeira. É humilhação isso aqui. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo triste. Ah, mas vai tomar no meu cu Caralho, cheguei na parte mais difícil, mano Depois dali é só terminar a porra do negócio Que agonia AAAAAAAA Caralho, não é possível Ah, meu Deus Meu Deus, eu não consigo passar do espiral para o outro espiral Puta que pênis Meu Deus do céu, gente Gente, 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 gente Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo É sério Não tá rolante Calma Eu não devia ter freado, né Calma Olha pra frente, filha da puta É agora Vamos que vamos, time Vamos, clã Vamos, clã Não vamos, clã Não vamos, clã Eu não acredito, velho Décimo primeiro terminou Ou seja, começou a contagem de NC Eu não acredito Eu simplesmente não acredito Porque assim, a galera Se não tivesse... Uma galera desistiu Uma galera deu redikit Isso é uma bosta Eu convido os caras que fazem o redikit aí Tudo bem Eu fico bem triste Mas... Mas não deu Jovem, não deu É o segundo NC do dia Eu mereço a coroa Sabe a coroa? Eu vou pôr a coroa Pera, pera aí Eu vou pôr a coroa E é assim que vamos terminando esse vídeo Eu com a minha coroa Do rei do NC Certo, ó Assim fica mais bonita, né Gostei assim, ó Ficou bonitinho Porque eu ganhei de um inscrito na BGS Que ele falou Ele falou Ó, coroa porque você é o rei do NC Então tá bom Estou aqui de coroa Se você gostou desse vídeo E porra, essa vez Eu devia ter mentido do monitor, né Eu fui dar e ter uma ideia De falar Ah, o monitor Eu arrumei Tá uma merda o monitor Tá quebrado Tá errado Mas enfim Estou aqui com a minha coroa Do rei do NC Se você gostou do vídeo Se você gostou da coroa Deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Respeitem o rei É isso aí, jovens Tamo junto Um abraço Até a próxima Fui!